Olá, sejam bem-vindos à videoaula da Cadeira do Património Mundial e Turismo Cultural da Universidade Sener Contemporânea. Nesta aula, vamos falar do património mundial norueguês. A Noruega é um país escandinavo com cerca de 5 milhões de dividendos. A Unarquia Constitucional é um dos países mais vivos do mundo e com a melhor qualidade de vida. Faz fronteira com a Finlândia, Suécia e Rússia. A sua moeda é a coroa norueguesa quando se inserir no espaço Schengen e tem acordos intergovernamentais com vários países da União Europeia. As principais atividades económicas da Noruega são a produção de patróleo, energia hidroelétrica, pesca, turismo, alumínio e petalificações. As línguas oficiais são o norueguês, o lacónio e o que vem. A Noruega oferece uma natureza espetacular com enormes fjordes, montanhas, quedas de água e glaciares. O norte do país proporciona a aurora boreal e o sol da Meirute. O turismo da Noruega atrai normalmente milhões de visitantes. Apresenta 4% de vida e da água pregou a 6% da bandeira total dos países. Alguns dos principais destinos turísticos da Noruega. Um dos principais destinos turísticos da Noruega é o fjord de Geringer. Situou-se em Sumor, na região de Mur-Aug-Rom. É um fjord com 15 km de comprimento e uma profundidade máxima de 278 metros. Sendo na realidade o braço do fjord de Geringer, o Stjörfjorden. Na parte mais interior do fjord, encontrou-se com a construção de Geringer. Longo da extensão do fjord, encontram-se algumas quintas abandonadas, acessíveis pelo bairro. Algumas delas foram restauradas pela Associação de Anívio do Fjord Anete. É um dos locais turísticos mais visitados na Noruega. 14 de Julio de 2005, passou a fazer parte da lista de patrimônio da humanidade da Unesco, em conjunto com o fjord de Nairoi, que dele dista 120 km. As ilhas de Lofoten são também um dos principais atrativos deste país no que lhe conserve ao turismo. Lofoten é um arquipélago de um distrito de contada Norden, na Noruega. Embora esteja situado no círculo polar ártico, o arquipélago experimenta uma das maiores variações de temperatura do mundo, a respeito da sua elevada latitude. O porto da cidade de Bergen, que é patrimônio da humanidade, é também um dos principais atrativos turísticos da Noruega. Bergen, ou Bergan, é o nome da segunda maior cidade da Noruega, com uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. A cidade está cercada por sete montanhas, o que lhe confere uma bela paisagem, mas também o título da cidade mais chuvosa da Europa. Bergen é um centro de cultura, comércio e estudos universitários na costa oeste da Noruega. É uma cidade muito popular, quer para turistas noruegueses, quer para turistas estrangeiros, sendo um dos principais pontos de paragem dos cruzeiros dos mares do norte da Europa. É o ponto de partida da linha marítima do Urting-Guruten, cujo navio secundam a costa norueguesa entre Bergen e Kirkenes. E é também a estação final da linha ferroviária de Bergen, que liga a Oslo através de paisagens da grande beleza natural. O cais de Bergen é classificado como património da humanidade desde 1979. A cidade de Oslo é a capital da Noruega e é também um dos principais centros turísticos deste país. Graças ao seu núcleo histórico e pedestre, os dias são facilmente preenchidos com atracções como a Cabe Municipal, o Parque de Wigeland, coberto de esculturas e o Centro Nobel da Paz. Os museus abundam, no distrito de Bigorioi, possuem museus dedicados aos navios Viking, Fram e Kontiki, o museu do Holocausto e a vida folclórica tradicional. Perto das empresas modernas e de novas lojas e artísticas do bairro de Grunelmoca, é importante conhecer um bocadinho mais sobre a música pop norueguesa. Caminhar pelo telhado a mudar na ópera de Oslo é também uma grande atração. As ilhas de Oslofjord fazem um excelente viagem de um dia, acessível facilmente do porto principal. Depois de cruzar até lugares como Lindóia ou Senaróia, aproveitemos os piqueniques do parque que oferecem vista da cidade do porto ou passeios entre velhos mosteiros e estruturas de guerra. A linha de ferro de Flamme é uma paragem impressionante para alguns pequenos barcos de cruzeiro. Flamme conseguiu manter um charme onde vale bem a pena uma visita, especialmente para períodas colhidas. No casado de um cenário espetacular na cabeça de Alda Nesjord, esta pequena aldeia recebe 500 motoristas por ano. Uma viagem do caminho de ferro de Flamme é um sonho e poderá sempre regressar a bicicleta. A ciclovia passa pelo cascato das aldeias, um rio e retira os acolhedores. Se podem parar e de gostar de queijo de cabra. Se ficarmos durante a noite em Flamme, um acolhedor lodge-like Flammesbrieger, onde a Aijer-Bernkupá possui uma lareira central de pedra, tapetes de pé ou de carneiro, além de uma violação distintemente viking. Regressando a Oslo, o Museu dos Vikings de Oslo, de barcos vikings, é também muito importante. Está situado, um museu situado na ilha de Bigdói, em Oslo, na Noruega. Está a integrar o Museu da História e Cultura pertencente à Universidade de Oslo. O museu alberga barcos encontrados em diversas culturas vikings, após escavações efetuadas em Tune, Gokstad, Osberg e Borrogan. Para além dos navios, o museu também expõe diversos artefactos, visados pelos vikings no seu dia-a-dia. Jotunheim é uma cordilha da Noruega que ocorre as 29 montanhas mais altas do país. A toponímia popular norueguesa nunca deu um nome específico a esta zona de montanhas. E, em 1920, o geólogo Keidau, inspirado pelo nome alemão de Heisenberg, propôs que se chamasse Jotunheim, as montanhas do gigante. O nome foi mudado para Jotunheim pelo poeta Oslo Lovson Wins, em 1862. Este termo de origem nórdica provém do Jotunheim, um lugar da metodologia nórdica. Alguns dos exemplos do património mundial norueguês são, por exemplo, Breigen, património industrial de Leuken-Newton, a arte de Pestas e Alta, a certificada de 1985. E ainda a cidade mineira de Horos, arco judésico de Struva, neste caso, um conjunto com 10 outros países. A igreja de Urdenstad, Vagoyen, a espela Budweger, e os fjords da Noruega, nomeadamente os Geringenfjord e Nærenfjord. Breigen, antigo cais de Bergen, lembra a importância da cidade por parte do Império Comercial da Liga Ansiática do século XIV e meados do século XVI. Muitos incêndios, no último em 1955, assolaram as espirituísticas casas de madeira de Breigen. Sua reconstrução tradicionalmente seguiu padrões e méritos dos antigos, deixando a ser sua estrutura principal preservada. É uma relíquia de uma antiga estrutura urbana de madeira, uma vez comum no norte. Hoje, há cerca de 62 edifícios que permanecem nesta antiga paisagem urbana, classificada em 2005 para o mar real. A Yukon Newton, localizada numa paisagem dramática de montanhas, checheiras e baulos fluviais, este lugar compreende fábricas hidroelétricas de linha de transmissão, fábricas de sistemas de transporte entre a cidade. O compacto foi estabelecido pela Norsk Hydro Company para fabricar fertilizantes artificiais de nitrogênio no ar. Foi construído para atender à crescente demanda do mundo ocidental para a produção agrícola no início dos anos 20 do século XVI. As cidades da empresa da Yukon Newton mostram o alojamento dos trabalhadores e as instituições sociais ligadas por trilho e ferro para os portos onde o utilizante era carregado. Outro exemplo de património mundial torreguês é a Artropesta de Alta. Este grupo de petroglifos na Alta Fior, perto do círculo Ártico, traz o vestígio de um sentimento tratado por cerca de 4.200 e 500 a.C. As milhares de pinturas e edamuras contribuem para a compreensão do meio ambiente e das atividades humanas nas bares do Norte e a pré-história. A cidade mineira de Roros é outro exemplo fantástico do património pacificado norueguês. A cidade mineira de São de Roros e a circunferência estão ligadas às minas cobre estabelecidas no século XVII e exploradas por 333 anos até 1977. Um local que compreende a cidade e as suas paisagens culturais, industrial e rural. A fêmea do estruxa é uma fundição com a sua área e a rota de transporte de inverno. Completamente reconstruída após a sua instituição para a sua perspectiva do Cidadão Nacional, Roros contém cerca de 2.000 casas de madeira, de um resandar e ainda uma casa de fundição. Muitos desses edifícios desabaram as suas fachadas de madeira, invernecidas, dando à cidade uma aparência na Diabó. Cercado por uma zona de protecção, acidente de uma área de burinégios, conselhida a empresa de mineração portuguesa americana em 1686. O Arco Judésico do Trufo é uma cadeta em relações de pesquisa que se estende de Homersfest, da Noruega, até o Mar Negro, através de 10 países e mais de 2.000 latentes antigos. Desses 10 países fazem parte a Cana-Rússia, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, a Lituânia, a Noruega, a República da Moldávia, a Perfeição do Conselho de Suécia e ainda a Ucrânia. A data de inscrição do Arco Judésico do Trufo na lista de patrimônio mundial vem de 2005. Estes são pontos de uma pesquisa realizada em 1916 e 1975 pelo astrónomo Friedrich George Wilber-Mitts-Trube, que representou a primeira marida precisa de um longo serpente de um ano. Isto ajudou a estabelecer o tamanho e o formizado do planeta e marcou um passo importante principalmente na extensão da Terra e no mantimento de Portugal. É um exemplo extraordinário de colaboração científica de cientistas de diferentes países e da colaboração entre monárquias por uma causa científica. O arco original consistiu em 258 triângulos principais com 265 da extensão principal. Ainda, a igreja de Pornestad, a igreja de Pornestad, a igreja de Madeira, fica em um cenário natural de só ganho de fior. O que foi construído aos séculos XII e XIII é um excelente exemplo da arquitetura tradicional de madeiras candidatas. Reúna traços da arte celta, traduções vikings e estruturas espaciais românicas. O arquipélago de Veja é um dos bens classificados também da Unesco. É um conjunto de dezenas de ilhas centradas em vega ao sul do ciclo popular Águia. Formam uma paisagem cultural de 173,710 hectares, dos quais 6.930 hectares só. As ilhas testemunham o modo de vida frugal, distinto, baseado na pesca e na trigo de abate de patos aidae. Não deixe de consultar no final desta apresentação e utilizada por esta videoaula. Espero que tenham gostado da aula. Dêmo-nos a oportunidade. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido.